Coloquei uma garrafa pet na forma do bolo e fiquei surpresa com o resultado. Fica delicioso, você vai precisar de uma xícara e meia de açúcar, 4 ovos, 6 colheres de sopa de manteiga, bata até virar um creme claro e fofo, 3 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de leite e bata mais um pouco. Coloque uma colher de sopa de fermento em pó e misture delicadamente. Agora vamos dividir a massa em duas partes. Em uma parte, coloque meia xícara de chocolate em pó e misture. Na outra parte, você vai colocar uma colher de sopa de açúcar de baunilha e misture também. Unte uma forma redonda com manteiga e coloque o fundo de uma garrafa pet no centro. Agora é só ir colocando a massa, aos poucos intercalando assim. Quando acabar as massas, tire a garrafa pet da forma e leve para assar no forno a 180 graus Celsius por 45 minutos. Ficou lindo! Ficou lindo!